Eu aproveito e já explico um pouco o que é a troca, né? Você tá falando de troca, mas o que que é? É um brechó online e offline, porque a gente também já teve experiências de loja física, a loja offline vai ter mais agora no futuro, logo mais, até o final do mês a gente lança uma permanente que a gente vai ter e até... Vocês tiveram uma temporária, né? A gente teve três temporárias, a gente teve uma em setembro por dez dias, a gente teve no final do ano no Pátio Batel por dois meses e uma no Shopping Morumbi por trinta dias. Época de Natal, até pra ser disruptivo, né? Presente de second hand, era a nossa proposta ali, fazer uma provocação no meio de um dos maiores shoppings do país. Foi assim, bem... Muito, foi muito corajoso. Foi corajoso mesmo. E lógico, né? Porque as pessoas estão abertas à inovação. Imagine, né? Pensar num brechó no meio do shopping, né? Existem vários ovos. Pra dar presente de Natal, né? Numa época dessa. Muito legal. A gente não é o primeiro a fazer, existem outros que já vieram antes, né? Acho que é sempre legal falar, já existiram outros brechós, mas em marca de brechó que abre franquias dentro de shopping, talvez seja o primeiro a fazer esse modelo, né? De abrir em sequência, até por estar dentro do Grupo Aresmo. Vamos imaginar o tanto de oportunidade que a gente tem aí de posicionamento de capilarização offline, né? A gente tá no maior grupo de... A gente tá no maior grupo de marcas do país. Então, isso ajuda bastante. Bom, sobre troque. A troque é uma plataforma, vamos falar assim ainda, que conecta pessoas que querem vender e comprar roupas usadas. Até então, brechó, normal. Mas quando a gente começa a entender que no mercado ainda tem um paradigma cultural pra se quebrar, a gente vê que... E tô falando de Brasil, né? Porque a gente trouxe esse modelo de fora. A gente chega no Brasil e vê que as pessoas só vão comprar roupa usada se tiverem necessidade de comprar roupa usada. Por outro lado, a gente não tem uma cultura do desapego. As pessoas não fazem um bazar de garagem como fazem com frequência nos Estados Unidos. Porque se alguém faz esse bazar de garagem... E vamos falar assim, né? A maioria da população. Se tua vizinha faz um bazar de garagem, você vai olhar e falar assim... Hum... Tá quebrado. Tá precisando de grana, né? Tá cada vez menos... Ou as pessoas dão aquela desculpa, tô fazendo porque tô me mudando. Não é de país, vou fazer desculpa. Gente, precisa de dinheiro. Tudo bem, precisa de dinheiro. Ou, né? Não quero acumular, enfim. Mas ainda não é visto como uma coisa super natural, como acontece em qualquer outro lugar, né? Fora do país. Então, quando a gente vê essa conjuntura social, né? Com esse paradigma que a gente tinha ainda pra quebrar, a gente fala, a gente tem que ser bom. Só que não basta ser bom pra quem vai comprar, a gente tem que ser bom pra quem vai vender. Porque começa a gente fazer venda ou ter peça pra vender? Então, a gente propõe um serviço extremamente qualificado pra quem quer vender suas peças. A gente coleta em casa, a gente analisa essas peças, processa essas peças, ativa no site, vende. Então, se for vendida, a gente fica com essas peças. Daí, quando for vendida, a gente vai enviar essas peças. Então, a pessoa não tem que ter contato nenhum com a troca. E ela vai só sendo comunicada sobre as vendas e recebendo seu dinheiro na conta da troca. Na conta dela da troca. E daí ela resgata esse dinheiro diretamente pra conta bancária dela. Super fácil. Você pode me dizer, porque você me falou que ele é cliente. Sim, já comprei. Já comprei, já vendi. Já vendeu, né? Então, é ótimo de contar essa história, porque é isso. A gente consegue fazer um serviço bem completo pra quem quer vender, com uma coleta em casa, né? Então, zero fricção, zero trabalho pra quem quer vender. Tchau, 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 tchau.